A pergunta seria, qual o papel dos Estados Unidos nessas, tanto na guerra agora da Ucrânia e da Rússia na geopolítica mundial na geopolítica mundial o mundo sempre teve países que lideraram economicamente ou politicamente as relações e criaram padrões novos e os Estados Unidos emergem como a grande potência depois da segunda guerra mundial e depois da queda da União Soviética eles reinaram sozinhos por muito tempo os Estados Unidos são a maior, não estou falando a maior em tamanho, população, mas estou falando em democracia em tamanho, assim, tamanho de população tamanho de território e o nível de democracia os Estados Unidos são a maior democracia do mundo a maior democracia do mundo é a Índia, com um bilhão de pessoas mas a Índia não tem as instituições democráticas e a liberdade que existe nos Estados Unidos e a punição e o sistema jurídico de ponta etc, etc então, assim eu falei isso numa entrevista ontem de manhã se você tivesse que escolher um líder no mundo e não dá pra você não decidir você tem que decidir quem você prefere? a China, a Rússia e os Estados Unidos? é muito fácil a decisão ah, mas eles sim, eles eram mil coisas ah, mas eles fizeram isso fizeram, sim tem muitos problemas muitas coisas pra serem criticadas ninguém tá falando que eles são santos mas quem você prefere? quem você confia que não vai agora virar pra você e falar você não pode rezar que nem a China proíbe religião ou que você tem que fazer não sei o que que nem a Rússia faz ou que você não pode ter parada gay que nem a Rússia faz etc, 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 etc então, assim os Estados Unidos eles são o maior financiador da OTAN e a OTAN é a organização de aliança do Atlântico Norte que é um guarda-chuva de defesa para os países membros não serem atacados eles não atacar não serem atacados é um sistema de dissuação se você fazer com que se 194 países entrarem pra OTAN o mundo nunca mais vai ter guerra olha só que analogia interessante por quê? porque nenhum país vai se atacar dentro desse bloco obviamente que isso é uma utopia mas a OTAN não serve pra atacar ela serve pra proteger os países membros de serem atacados e portanto o papel dos Estados Unidos nessa guerra é o papel do líder do mundo livre tentando fazer com que no caso aqui talvez falhou aqui os Estados Unidos em tentar resolver a questão com a Ucrânia e eu não estou falando que a Ucrânia precisava entrar no OTAN eu falei aqui antes que pela escola de realismo pra que as coisas se acalmassem a Ucrânia não pode entrar no OTAN agora a Ucrânia não pode entrar no OTAN agora pra poder fazer que existe um equilíbrio de poder e proteger a soberania ucraniana ao mesmo tempo fazer com que a Rússia não entrasse e fizesse o que fez a gente não sabe se isso foi o único motivo porque a gente não está na cabeça do Putin mas mais uma vez a OTAN é uma organização que os membros que estão nela estão protegidos por um guarda-chuva de dissuação onde um ataque a uma é um ataque a todas elas e por isso que elas não são atacadas exato mas uma coisa que o pessoal está falando que eu acho um absurdo é justificar tudo que o Putin está fazendo só por causa dos erros nos Estados Unidos isso é um absurdo não tem nada isso é um absurdo é a mesma coisa se uma pessoa é presa por estuprar alguém e falar mas tem mais gente que estupra aí tem gente que rouba é um absurdo eu não vou nem citar o cara que eu li hoje porque não vale a pena fazer publicidade pra ele que ele é desse tamanho minúsculo completamente é um jornalista é um jornalista um ativista político bem extremista aqui no Brasil que falou exatamente isso no Twitter hoje ele falou que os Estados Unidos são errados que a Rússia está certa em proteger as regiões separatistas dos crimes que os ucrânians cometeram e que é tudo culpa dos Estados Unidos é uma guerra de narrativa tão maluca é que nem a galera que põe o Hamas contra Israel ou que protege o assaltante não o assaltado ou estuprador e não estuprado o que rouba o banco e não o policial que bravamente foi lá tentou proteger é o mesmo povo que fala que a mulher não pode ser estuprada simplesmente porque ela está de mini saia que é o que a gente fala não mas ela também olha a roupa que ela está saindo e a mesma coisa você fala assim a Ucrânia mas também olha o que a Ucrânia fez estava indo para então isso justifica o cara nem sabe direito e já está falando então isso justifica o ataque e matarem a população não tem nada a ver uma coisa eu sugiro as pessoas lerem a história da OTAN lerem a respeito dos avanços eu não acho que a OTAN assim ao que tudo indica a OTAN teve expansões que iam contra as regras que já tinham sido estabelecidas a Rússia também assinou um acordo dizendo que nunca ia atingir a soberania ucraniana se eles devolvessem as bombas nucleares estavam lá eles devolveram e eles foram em 2014 pegar na Crimea então eles também infringiram um acordo qual foi a justificativa na época da Crimea? a Crimea foi por causa do referendo que foi feito só na Crimea fazer um referendo em São Paulo não existe isso no Rio Grande do Sul quando o assunto é nacional você faz nacional e quem é a Rússia para fazer um referendo em outro país? é isso é bem complicado